No São Paulo, o treino foi marcado pela despedida do volante Petros. Acertou a transferência dele para o futebol da Arábia Saudita. Estes são os últimos movimentos de Petros no São Paulo. O volante está fechando transferência com o futebol da Arábia Saudita. Negócio que renderá ao cofre tricolor cerca de 12 milhões de reais de lucro. O atleta deixa então o legado fora e dentro de campo? É injusto falar isso porque muita gente é importante em todo esse processo. Muito do que acontece as pessoas não sabem. E para ter um clube dessa grandeza e vencedor por tanto tempo como foi, não é só jogar futebol. Não é só jogar. Não é o simples ato de chegar na quarta ou no domingo e entrar em campo. Sinceramente, é dever cumprido. Seguramente não fui o melhor jogador que passou por aqui, nenhum dos melhores. Mas se tenho a liberdade para falar, eu resgatei ou pude ajudar a resgatar o brilho, a coragem, a fé desse clube. Isso sem dúvida. Então, me orgulho muito disso. No meu primeiro dia de São Paulo, eu cheguei e os jogadores nem se cumprimentavam. Não existia bom dia no vestuário. E hoje a gente tem... se deixaram e querem nem treinar, porque fica todo mundo junto. O Fernando tem que ir ali e vamos treinar, porque está na hora do treino. Um dos líderes desse grupo, que continua, mas que pode sair, é o Rodrigo Caio, ainda no refis, em recuperação de fratura no pé. O garoto Éder Militão treina normalmente. E Cueva, que ganhará alguns dias de férias após a eliminação na Copa do Mundo, são outros jogadores que podem ser vendidos. O atacante uruguaio Carneiro, correndo contra o tempo, quase pronto para finalmente estrear. E Rojas, equatoriano recém-contratado, passando pela fase de exames médicos, são reforços garantidos por enquanto, que o professor Diego Aguirre utilizará no segundo semestre. O diretor executivo Raí, presente hoje no CT, trabalha para fortalecer o elenco. Enquanto isso, intertemporada na Barra Funda e amistosos sendo agendados. O retorno ao Brasileirão está marcado para o dia 18 de julho, contra o líder Flamengo no Maracanã. O São Paulo é o terceiro colocado na tabela, quatro pontos a menos do que o rubro negro da Gávea. Novos desafios pela frente, dos quais Petros não pertence mais. São Paulo viveu uma década complicadíssima, todos sabemos. E hoje, bom, a partir de hoje eu não mais, mas as pessoas que ficam são os responsáveis por mudar isso. Uma coisa que a gente sempre conversava é que na vida você não pode apenas viver, esperar. Não é assim que funciona, você tem que fazer a diferença de alguma forma. E o São Paulo está bem servido, da diretoria até os funcionários mais humildes, mais simples do CT. Meus amigos, com a saída do Hernandes, o Petros tentou ocupar o lugar do Hernandes como líder, mas não conseguiu. Porque o Hernandes tirou o São Paulo do rebaixamento, fazendo nove gols no campeonato, se não me falha a memória. Enquanto isso, o Petros não fazia nada, pelo contrário, até atrapalhava lá no meu campo. Então teve uma passagem discreta pelo São Paulo, tentou ocupar a vaga do Hernandes, que era um líder dentro de campo, e não conseguiu. Então, boa sorte, Petros, seja feliz e vá com Deus. Não vai fazer falta, Chico? Não, nenhuma. Bom, a gente vai...